Depois de uma temporada no futebol paraibano, o Meia Barata está de férias em Belém e aceitou o desafio de integrar a equipe de futsal do Remo. É o retorno do jogador para a sua origem, o futsal. Depois de sete anos, voltar aqui para o salão de novo é muito bom. Joguei no campo também durante sete anos, fui muito feliz lá. Se for para voltar, estou aqui, estou sem clube, estou à disposição de qualquer clube aí. E foi Barata quem abriu o placar do jogo. Nesse lance, ele mandou a bola direto para a rede, fazendo Remo 1x0 em cima do Schalzi. Não demorou muito e Farofa, de longe, deixou tudo igual. 1x1, foi assim que terminou o primeiro tempo. No segundo tempo, Schalzi veio decidido a vencer o jogo. Nessa jogada de ataque, G tocou para Maxi concluir. 2x1, Schalzi. Mas o Remo estava vivo no jogo e, de longe, Formiga chutou direto para o gol, empatando novamente o placar. 2x2. Maxi, bem colocado, recebeu na área e mandou para o fundo do gol, virando o placar. 3x2. E no finalzinho da partida, Maxi tocou para a Luizão finalizar. Schalzi, de virada 4, Remo 2. Nosso time começou um pouco nervoso, mas depois acho que valeu o nosso treino, a gente está em casa. Foi um jogo tenso, talvez os árbitros terem deixado a partida ir um pouquinho para o lado. A jogada mais dividida, mas eu acho que foi um jogo normal, um jogo difícil e a gente venceu. Saímos na frente, mas tivemos duas falhas individuadas, acabamos pegando a virada no jogo. Tivemos que sair para jogar e acabamos pegando o mérito deles.